A proteção está na Constituição. Policiais só têm permissão de entrar numa casa em condições bem específicas, com ordem judicial ou no momento exato que está em curso a prática de um crime. O advogado Antônio Rodrigo Machado explica o porquê da previsão de inviolabilidade do asilo. É uma proteção geral para toda a sociedade, para todos os cidadãos, porque muitas vezes, em diversas situações, o cidadão brasileiro pode se sentir amedrontado com a atuação do Estado. Então, a inviolabilidade vai servir para que nós tenhamos regras claras para aquele cidadão que chega até a sua casa, ele possa se sentir seguro e protegido de qualquer tipo de arbitrariedade estatal. Essa é mais uma garantia da Constituição para promover segurança a todas as pessoas. O Estado é muito mais forte e nessa condição de ser mais forte, ter cuidado com o exercício desse poder é algo essencial, que está no centro, está nos fundamentos da nossa Constituição Federal. Em um caso julgado pelo STJ, os policiais civis, quando foram cumprir o mandado de busca e apreensão, verificaram que o imóvel, um sobrado, era formado por duas casas, sem indicação clara da numeração de cada uma delas. Assim, a equipe se dividiu, entrou em ambas as residências e encontrou armas de fogo de grosso calibre, munições e explosivos. O investigado foi preso preventivamente e denunciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Em habeas corpus, a defesa do investigado apontou que a polícia estendeu indevidamente a busca para uma das casas. E apontou a ilegalidade das provas com o pedido de trancamento da ação penal. Relator do habeas corpus, o ministro Ribeiro Dantas, ponderou que, embora a diligência tenha aparentemente extrapolado os limites da ordem judicial, O STJ tem precedentes no sentido de que, no caso de crimes de natureza permanente, como o armazenamento de drogas e a posse irregular de arma de fogo, é dispensável o mandado judicial para que os policiais entrem em domicílio, dada a situação de flagrante delito. Desta forma, para o colegiado, essas circunstâncias são capazes de mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio e justificam o ingresso da polícia em endereço diferente daquele que foi indicado no mandado judicial.